Na eterna discussão sobre o Canadá, a gente sempre encontra dois times. Aqueles que apostam que o país é um paraíso perfeito e os que acham que é um lugar parado e tedioso. A verdade é que quanto mais você fuça, mais entende que não é uma coisa nem outra. O fato é que basta um mergulho temporário na vida de Montreal para ver que, mesmo com seus defeitos, em vários aspectos, eles estão sim na frente do resto do mundo. Meus dias aqui me mostraram que, por trás desse lugar tão cheio de peculiaridades, existe um universo que devia estar no topo da sua lista de destinos. Montreal, na província do Quebec, é a segunda maior cidade do país depois de Toronto e a terra de Justin Trudeau. É uma cidade que representa bem essa imagem que o Canadá projeta para o mundo inteiro hoje em dia. É jovem, liberal, multicultural, dinâmica e segura. Tem 1 milhão e 800 mil habitantes do tamanho de Curitiba e aparece sempre nas listas das cidades do mundo com a melhor qualidade de vida. Ah, e o francês é o idioma oficial do Quebec, uma ex-colônia da França. Montreal é uma das maiores cidades do mundo que fala francês. O que é interessante é que, em 1976, o francês foi decretado a língua oficial da cidade. Com isso, muita gente que só falava inglês foi embora. E é claro que isso teve um impacto na economia da cidade. Hoje em dia, Montreal é uma das cidades mais bilingües do mundo. Dois em cada três habitantes falam tanto o francês quanto o inglês. Para ser uma comparação, dentro do país, só 8% da população de Toronto fala as duas línguas. Uma nova tendência aqui em Montreal é o franglais, que é uma mistura coloquial entre o francês e o inglês. Muita gente morre de medo do frio do Canadá, mas como vocês podem ver, eu estou super de boa, está tranquilo hoje. Agora, a temperatura média durante o inverno aqui em Montreal é 9 graus abaixo de zero. E chega fácil, a menos 20, menos 30. Neve, a gente está falando de 2 metros de neve. Agora, por isso, eles têm um sistema subterrâneo super útil para que a cidade não pare durante o inverno. Realmente, você pode se locomover pela cidade toda embaixo da terra. Quer dizer, eu não estou muito embaixo, mas eu estou coberto. Então, aqui você tem as duas principais linhas de metrô. As pessoas podem ir para a universidade, para a academia, para o trabalho, sem se preocupar com o frio que está lá fora. Montreal é a capital gastronômica do Canadá e só é comparável à Nova York no número de restaurantes por habitante. A Anne-Marie mora aqui, entende tudo sobre a culinária local e veio me encontrar no Mercado Jantalon, o mais popular da cidade. A Anne-Marie? Sim, hi! Pedro, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu sou um grande fã de mercados, mas eu sei que esse é super popular aqui, certo? É muito popular. É, sim, o mais importante, não só na cidade, mas, digamos, na América do Sul. Muito? Sim. Por isso? Porque de sua size? A número de produtores que vêm aqui durante a summer, durante a semana, então, é 150 mil a semana que muda a cada dia, o flavor. E como tanto tem o Jean Talô market aqui? Em 1931, como um de prática, para oferecer a comida para pessoas que vivem na região norte da cidade. Vamos provar algumas cidades, iced cidades, e maple liqueur também. É muito tipico de Quebec. Para mim, são os produtos mais tipicos que você pode ter de Quebec. Então aqui nós dizemos santé. Sante. 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 É um licor de maçã. E ele falou que o que é especial é que a maçã, quando ela congela, o teor de açúcar da maçã, vai lá pra cima. Então ele fica um pouco mais doce. Eu só estava esperando que fosse mais doce. Mas o que torna ele tão gostoso é o fato de ele não ser uma sobremesa. Ele realmente parece um vinho adocicado. It's delicious. Sante. 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 embebedam e depois você nem vê o preço de nada, você só leva. Tô levando. Você fala, preciso de um chutney de pêssego com mel. Você chega em casa e fala, por que eu comprei aquele chutney de pêssego com mel? Porque eu tava alcoolizado. Então, existe meio que uma guerra gastronômica. Quem faz o melhor bagel? Aquele pãozinho de origem judaica, redondinho, com furo no meio? Montreal ou Nova York? Vou descobrir. Você vê que esse é um lugar pequenininho, mas olha o tamanho da fila. Sinal de que é bom. Eles estão aqui desde o início do século passado, três gerações fazendo bagel. Parece que é um dos melhores da cidade. Cheiroso é. Em Nova York, geralmente eles cortam no meio e fazem um sanduíche. Aqui, eles te servem o bagel inteiro e te dão o recheio. Aí você vai pegando pedaço a pedaço e mergulhando dentro do recheio. Então, a polêmica é o seguinte. Os novaiorquinos falam que o bagel de Montreal é uma imitação. E o povo de Montreal fala que o bagel de Nova York é uma farsa. Apesar da origem ser a mesma. Há algumas diferenças. O de Nova York é mais maçudo. O de Montreal é mais crocantinho. Dizem que o segredo do sabor do bagel de Nova York é a água de Nova York, que é incomparável. Agora, o daqui, eles usam mel. Eles botam mel na água. E por isso, o bagel daqui é mais doce que o bagel de Nova York. É bom, viu? É mais doce, mais crocante e mais leve. É melhor. Mas não conta para os novaiorquinos, não. Desde 2013, todo ano, rola um festival aqui em Montreal, conhecido como The Mural Festival, que atrai artistas do mundo inteiro. O governo meio que disponibilizou essas paredes para que eles pintassem nelas. Uma das obras mais conhecidas é essa do Leonard Cohen, o famoso cantor, compositor e poeta canadense. Só em 2017, já foram feitos mais de 20 murais. E se você andar por essas ruas, você vai encontrar quase 100. O que é interessante é que, apesar disso ter começado como um evento só de arte de rua, hoje em dia, ele tem música, comida, instalações e outros tipos de arte também. Então, meio que virou um evento tradicional de Montreal. Para comemorar os 375 anos de Montreal, o Museu de Arte Contemporânea decidiu fazer uma exposição sobre um dos nomes mais icônicos, mais emblemáticos do Canadá, o Leonard Cohen. Eles pediram autorização para o Leonard Cohen. Ele não só deu autorização, como contribuiu na elaboração e na curadoria dessa exposição. Só que em novembro de 2016, ele faleceu. E nesse momento, o museu teve que decidir se eles iam parar com o projeto ou continuar. Ele decidiu continuar exatamente como uma forma de homenagem ao próprio Leonard Cohen. Para dar uma ideia vaga da relevância do Leonard Cohen, ele era mais ou menos, mal comparando, um Bob Dylan que chegou ao status de um cara como Frank Sinatra e transcendia gerações, agradava de A a Z, era meio que uma unanimidade. E conseguiu deixar uma marca em cada década, desde a década de 60 até agora. Antes do Leonard Cohen ser reconhecido pela música, ele já fazia poesias, desde os 15, 16 anos. E uma das peculiaridades dele é o fato de ele conseguir falar sobre temas sérios, política, sexualidade, mas com um sarcasmo muito único dele. Essa aqui é uma instalação de uma artista canadense chamada Janet Cardiff. Ela é muito famosa pelas instalações com o uso de sons. E aqui, cada tecla desse piano representa um poema do Leonard Cohen. O que é incrível é que você, de certa forma, pode fazer o seu próprio poema. No meu caso, eu não sei qual tecla corresponde a que poema, a que verso, mas essa é a beleza da instalação, é a surpresa. Genial. O que é que você, de certa forma, é que poema não é um domínio exclusivo de escritorio ou de poesia, e poema é um verdadeiro, não é uma escolha. Eu acho que a única razão por que essa atividade particular é a beleza, é porque esses tipos de pessoas levam a evidência da sua luta. O Leonard Cohen é um daqueles artistas que nasceu com talento. E talvez a obra mais famosa dele seja a música Aleluia. Ele até hoje é referência para centenas e centenas de artistas. Trabalhou com gente como Andy Warhol, em Nova York, mas chegou num ponto em que ele estava batalhando altos e baixos emocionais muito severos. Lutou com depressão durante muito tempo. Apesar do nome dele, da imagem dele, realmente serem associados a Montreal, ele ser considerado um filho dessa cidade, ele teve uma história de vida incrível. Ele viveu em vários outros lugares, dentre eles na ilha de Hidra, na Grécia e em Los Angeles. Esse lugar aqui, isso aqui é uma réplica da sala dele em Los Angeles, onde ele viveu os últimos anos de vida dele. E a Elícia tem meio que um hologramo dele na varanda, que é onde ele ficava. Mas você nota que tudo é exatamente igual ao que ele tinha naquele lugar. Inclusive o cigarro que ele fumava e a água que ele bebia. Aleluia! 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 Essa instalação é conhecida como o quarto da depressão. É de um artista chamado Ari Fomen e só pode entrar uma pessoa de cada vez. Apoio! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que durante muito tempo, Montreal não estava no topo da lista de destinos, de muita gente. E hoje eu chego aqui e vejo que a gastronomia é um espetáculo, vejo que os direitos humanos são um exemplo para o resto do mundo. Vejo que essa é uma cidade com pessoas gentis, generosas, acolhedoras, inteligentes e um lugar divertido, um lugar que oferece tantas opções. Você tem essa paisagem, você tem esse verde, se você quiser montanha, você tem montanha, se você quiser compra, você tem compra. Se você quiser arte, você tem arte. Eu acho que eles têm os valores nos lugares certos. Eu acho que apesar de eles entenderem as qualidades de Montreal, eles não se sentem superiores a outras pessoas de outros lugares. E talvez por isso eles sejam tão acolhedores. Eles querem que a gente venha até aqui, que a gente contribua, que a gente aprenda. Depois a gente pode voltar, mas é um ciclo muito natural e eu acho que muito saudável.